Eu nem lembrava mais da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos teus braços depressa demais Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar Então esqueça Oh, esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que dessa vez você veio pra ficar? Se for apenas fingimento pra me fazer chorar Então esqueça Ah, 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 ah Amor esqueça Ah, 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 ah Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então esqueça Ah, ah, ah Amor esqueça Ah, 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 ah Se for paixão pra nunca mais Não tire a minha paz Amor esqueça Turón 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 Corro